O Maicon Abud, meu amigo há mais de 20 anos, trouxe um membro da igreja dele, que é empresário, para me dar uma oferta pessoal. Me deu uma oferta de 100 mil reais, depositado na minha conta, declarado no imposto de renda, meu e da minha esposa, porque eu tenho conta conjunta. Agora eu pergunto a vocês, como é que um juiz, essa é a única coisa, faz uma condução coercitiva? Não sou bandido, não estou envolvido com corrupção, não sou ladrão, estou indignado. Que estado de direito é esse? Sabe o que é isso? Porque há uns 10 dias atrás eu falei que eu sou a favor de uma justiça independente, forte, mas não absoluta. Retaliação é isso? Querem aparecer em cima de mim? O pastor de Santa Catarina, que é meu amigo, cujo cara é membro e deu um monte de oferta lá para ele, não teve condução coercitiva. Por quê? Porque eu sou conhecido da mídia? Porque todo mundo me conhece? Eu recebi um cheque, eu recebo cheque de várias pessoas, pessoal, cheque para a igreja, cheque para a minha associação. Eu pergunto a você, quer dizer que um pastor, um padre, que recebe uma oferta depositada em conta de um traficante, quer dizer então que o pastor ou o padre é traficante? Onde é que nós vamos parar? Por que o juiz não mandou uma intimação? Pastor, vem aqui e presta a declaração. É uma tentativa de me denegrir porque tem interesses por trás, porque eu me posiciono, porque eu me coloco. Isso é uma safadeza, uma molecagem. Estou desafiando a provar que eu estou envolvido com esses canalhas. Meta eles na cadeia. Sou a favor da Lava Jato. Sou a favor de uma justiça forte. Mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com nenhuma acusação e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Essa que é a verdade. O senhor está querendo dizer que se eu fosse chamado para prestar depoimento, não havia necessidade de ser forçada. Alguém me delatou? Fizeram delação? Envolveram o meu nome? Quer dizer que um juiz, como já aconteceu outras vezes, eu sou convidado. Pastor, tem uma acusação aqui. Eu vou lá e presto meu depoimento. Condução coercitiva. E ainda insinuaram. Insinuaram como que se eu e minhas entidades fossem laranja dessa porca vergonha e desses vagabundos bandidos. Ainda insinuaram isso, como se o cara depositasse vários sexos. Vamos ser coerentes. Vamos ser coerentes. Se tivesse vários cheques na minha conta, do cara, muitos cheques, e eu tivesse sacado dinheiro, eu diria, o juiz está certo. Condução coercitiva. Esse cara está envolvido. Eu recebo um cheque de oferta. E outra, uma coisa interessante, eu botei agora na rede social um vídeo meu, primeiro domingo de julho, 2013, diante de 20 mil membros da minha igreja, eu conto a oferta que recebi. Eu recebo centenas de ofertas, ofertas pessoais, ofertas das minhas instituições.